Eu sou o Jamaica, com uma sequência definida Jamaica, o colecionador das pedras O respeitado DJ Will são Jamaica É diferente e único, não tem igual e ponto final Eu sou o Jamaica, esse é o nome É diferente e único, não tem igual e ponto final Agora você vai vibrar, deixar e se emocionar Eu sou o Jamaica, vai te balançar Hoje tu quer colar, mas você se for Eu sou o Jamaica, eu sou a prima, eu Eu sou o Jamaica, eu sou a prima, eu Eu sou o Jamaica, eu sou o Jamaica, eu Eu sou o Jamaica, eu sou o Jamaica, eu Jamaica, mania de tocar sucessos Eu sou o Jamaica, eu sou o Jamaica, eu Eu sou o Jamaica, eu sou o Jamaica, eu sou o Jamaica, eu Eu sou o Jamaica, 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 eu sou o